Fala um pouco também. Eu tive o prazer de conhecer o Thiago antes da música, e quando ele decidiu estudar música, ele foi pra Buenos Aires estudar tango. Aí eu escrevi, a gente conversando na cabeça, e eu falei, Thiago, acho que eu vou pra aí. Aí eu tive a oportunidade de ir pra lá e ver ele estudando tango, de ir na aula de tango ali na Academia Nacional de Tango, no Buenos Aires cantando, cantante, com dois violonismas, assim, coisa incrível. Então eu vi a transformação, foi a primeira minha transformação do meu amigo pra música. E eu tô muito feliz dessa aqui com você. Oi, Thiago. Oi. Oi. Tô me ouvindo. Tô me a interpretando notificações como se a sexualidade imbrando, Tô me ouvindo, eu tô falando de tênis de burro lá, um tiro definitivo componente. Umハ! De tênis de burro lá. Que a minha perna subia de alegria Encarna o nosso meu tempo nessa dança E é perdida a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou a condução Toda vez que eu errava você dizia Pra me soltar porque você me conduzia Nem você já então me tocou nessa parada E no final achei trânsito meu Só achei dançar com você Isso é o que o amor faz Só achei dançar com você Isso é o que o amor faz